E uma novidade inacreditável, uma surpresa na folha de pagamento esse mês dos aposentados e pensionistas do INSS. Eu vou trazer essa novidade para vocês em primeiríssima mão, nós vamos falar aqui do salário dos aposentados, nós vamos falar aqui do décimo terceiro salário adiantado. Inacreditável o que está acontecendo agora e você precisa saber. Se você for aposentado, pensionista do INSS, eu convoco você a assistir essa live até o final porque tem várias alterações, muitas mudanças que com certeza você vai querer saber, você e a sua família também, você está, sabe aonde? No maior canal de financeira do Brasil, a João Financeira TV. Eu já estou muito feliz que você já chegou aqui, já chegou chegando. Vi que o pessoal do Facebook já está curtindo a nossa live, todo mundo lá do Facebook que curte as nossas lives, já vai aparecendo o nome de vocês aqui na tela, o pessoal do YouTube, é claro. E se você gosta das melhores informações, as notícias oficiais, diretas do INSS e também do Congresso Nacional, para você ficar bem informado, bem informada, esse é o canal certo para você. Se inscreve agora no canal milionário, o canal com mais de um milhão de pessoas, mas aonde você tem muito valor e você vale muito para mim. Já aperta agora o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações, eu vou contar todos esses detalhes para você e sempre ao vivo em minha companhia, às 10 horas da manhã, às 13 horas e às 18 horas e 30 minutos. Se você não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, sou especialista em finanças e eu criei esse canal justamente para ajudar você. Então, já vai colocando no comentário qual a sua cidade, qual a sua região que você vem acompanhando os nossos vídeos e já quero mandar um super abraço, o pessoal do Facebook está inspirado hoje, o Gustavo Bugiozinho aqui da região, né, mandou 75 estrelas para nós, muito obrigado, o Gustavinho Bugiozinho que está aí, mandou 75 estrelas para nós, muito obrigado pela sua companhia, o pessoal do Facebook mandar estrelas, nós já vamos falar o nome dessas pessoas também. Quero mandar um super abraço para o pessoal que é carinhoso nos comentários aqui, o José Alves de Souza que já colocou o seu comentário, o pessoal do Pará que está aqui também, a Eliana Carla que já chegou dando feliz ano novo também, o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, a Fabiana Fagundes, né, que está aqui comentando também, falou que gosta das nossas lives também, a Elza Reis, então tem muita informação importantíssima que a Santin falou aqui, ó, com certeza informações sérias, a Santin que sempre está aqui no canal, ela traz motivação para a gente continuar fazendo os vídeos, que vem informação importante, então se prepara aí, você quer saber aí dessa antecipação, alteração esse mês na folha de pagamento, se prepara, quero mandar um abraço para o Vicente Luiz, lá do Facebook, que está sempre assistindo as nossas lives também, um abração para ele, e o pessoal que está mandando estrelas lá do Facebook. Vamos começar com as informações então, vão ser muito importantes, gente, a primeira eu já vou chegar chegando aqui, tá, vou chegar chegando, porque tem aqui liberação de dinheiro para aposentado, pensionista, em um detalhe aqui que você vai poder receber, antes de nós chegar aqui em 13º salário, antes de nós falar da alteração esse mês de antecipação que vai acontecer, que com certeza é importante que você entenda muito bem o que eu vou falar aqui no vídeo hoje, tem dinheiro sendo liberado que é para aposentado, pensionista, INSS, e digo mais, se você tem pessoas na família que faleceram, que trabalharam nesse período que eu vou falar aqui também, eu vou ensinar que você vai poder receber dinheiro e dinheiro que vale a pena você pesquisar, eu vou ensinar você agora, você que está aqui no canal, gente, nunca mais você vai perder dinheiro por falta de informação, então se prepara aí que é só a primeira das notícias que eu trago aqui no vídeo de hoje. Essa primeira notícia é para as pessoas que trabalharam de 1971 até 1988, que dinheiro é esse, gente, são valores, eu não sei se para você ajudaria, gente, coloca aí no comentário se para você receber até 1.700 reais, ajudaria você a receber esse dinheiro aí de atrasados, e atrasados como, gente? As cotas do PIS e PASER, para ser mais claro, gente, é dinheiro, que as pessoas que trabalharam no período de 1971 a 1988 tem dinheiro, não buscaram esse dinheiro, e só para você ter uma ideia, ainda tem mais de 20 bilhões que estão esquecidos nas contas, mas que contas? Por que as pessoas não acham esse dinheiro? Justamente porque o dinheiro não cai diretamente na sua conta. Então atenção, coloca aí quem trabalhou, vamos ver se tem pessoas que vão poder ter esse direito aqui, eu vou explicar como. Quem trabalhou que está ao vivo já junto conosco, se você está assistindo depois, se você trabalhou no período de 1971 até 1988, ou se você teve pessoas na família que pode ser que já faleceram, você vai ter esse direito, então se prepara, porque é dinheiro para você, vai valer a pena você acompanhar, ok? Quero mandar um abraço para o pessoal do comentário aqui, que está mandando mensagem para nós, o José Carlos falou que trabalhou 87, 88, e já está aposentado, não tem problema, tá? Não tem problema se já está aposentado, tem esse direito sim, e é o que eu vou explicar agora para vocês sobre a liberação desses valores, ok? Então vocês têm que se fazer o quê para receber esse dinheiro, o que vocês podem fazer, o que são essas cotas do PIS e do PASEP. As cotas do PIS são para as pessoas que trabalharam em empresas privadas, empresas normais, e o PASEP são para empresas públicas. Como que faz para localizar esse dinheiro de forma simples, rápida e prática? Duas coisas, a primeira você pode pesquisar também no blog da João Financeira, sobre o PIS, tem matérias completas lá, as cotas do PIS, para quem trabalhou nesse período. Pode baixar o aplicativo do Caixa Trabalhador, porque esse dinheiro as pessoas não encontram na conta, por quê? Porque foram repassadas as contas do FGTS. E você pode retirar lá uma certidão também para só chegar na Caixa Econômica Federal, apresentar aquilo, pedir sobre as cotas do PIS ou do PASEP, de acordo conforme for a sua empresa privada ou empresa pública, você pode receber esse dinheiro, que são aí valores até R$1.700. Não acha o dinheiro, porque quando o governo encerrou essas contas aí, que antigamente eram na Caixa Econômica, para o PIS e o PASEP, eram contas do Banco do Brasil, passou para o fundo do FGTS. Então você consulta o fundo do FGTS, se tiver o saldo lá, você já pode sacar também. E se for pessoas que já faleceram, você vai precisar aí, se for casado ou casada, você foi casado ou casada, precisa de um alvará judicial para receber esse dinheiro. E se você for herdeiro, é só realmente você ir até a Caixa Econômica Federal e pedir os valores do PIS e do PASEP, da pessoa que já faleceu, levando os seus documentos, os documentos do falecido, comprovando que você é herdeiro legal e legítimo. Agora, se você for até a Caixa Econômica Federal e falar que não tem valor, peça, gente, olha que importante. Peça a guia, a certidão que apareça que não tem saldo nenhum no nome dessa pessoa, porque muitas pessoas da Caixa Econômica Federal, infelizmente, não têm conhecimento que pode ter esse direito e claro que eles não vão querer pagar você. Então, peça a guia, a certidão que não tem nenhum dinheiro se eles falarem que não tem essas cotas, ok? Vamos partir para as informações importantes do vídeo de hoje sobre salário mínimo, tem alterações esse mês na folha de pagamento, décimo terceiro salário, gente, olha que vai valer a pena, gente. Você que já chegou aí agora, vai apertando o botão do like, você que está no YouTube, o pessoal do Facebook que está curtindo, está todo mundo curtindo lá no Facebook, já está aparecendo o nome na tela e o pessoal que mandou estrelas também. Para a Maria da Costa, muito obrigado, Maria da Costa, por ter mandado estrelas para nós também. A Ellen Barbosa Teixeira, um abraço também. A fã lá nossa do Facebook, muito obrigado por você sempre estar aqui em nossa companhia. Antes de nós falar aqui, gente, sobre o salário mínimo, sobre agora a antecipação do décimo terceiro salário, eu vejo que muita gente está colocando aqui que trabalhou nesse período. Então, acesse depois lá, vocês podem participar dos grupos, depois ali que está no comentário, e acessar as matérias do blog da João Financeira para localizar esses valores, ok? Agora a gente vai entrar na parte principal da live de hoje, que nós vamos falar dessa alteração esse mês na folha de pagamento dos aposentados. Nós vamos falar do décimo terceiro, mas a gente sempre faz uma reflexão para você que está aí do outro lado. Você provavelmente já viu falar na história bíblica das águias. E diz assim na história, Essa história da águia tem a ver com a nossa dignidade, com a nossa expectativa e a nossa ligação direta com Deus. A ligação na vertical. E por que a ligação na vertical? Quando a gente recebe o conhecimento na vertical, que vem direto da fonte, nós temos que entender que a águia, ela tem que tomar uma decisão. Quando na sua vida ela chega próxima dos 40 anos de idade, ela tem que decidir se ela quer continuar vivendo ou se ela vai morrer, porque as suas garras já não têm mais o mesmo fio para pegar as suas presas. O seu bico, que era poderoso e muito fiado, agora ele já está todo quebrado e já está muito menor do que era. E ela tem que tomar uma decisão, ela se desloca até as montanhas, ela fica sozinha e ela tem que raspar as suas garras nas rochas até sangrar para que se renovem as suas garras. E ela tem que bater com a cabeça nas pedras, ou seja, praticamente quebrar o seu bico para que o seu bico se renove e ele volte a ter poder. E você? Já tomou a sua decisão na sua vida ou vai continuar vivendo sempre a mesmice de todos os dias? Então, toma uma decisão que nesse momento Deus entre no seu coração e na sua mente que você tome essa decisão para que cada dia você tenha mais plenitude e você seja como a águia. E agora, para exemplificar ainda melhor a história da águia, se você estivesse dentro de um avião e você está num avião, e quando o avião está acima de 35 mil pés de altura, ele já não precisa mais fazer tanta força para voar, ele já economiza combustível. E quando você está lá em cima, nessas alturas, você está naquela janela e você sabe que a janela do avião, para quem conhece, ela é muito pequenininha. Você não consegue ser atingido por pedras, ninguém consegue atingir você e você não consegue nem enxergar ao menos o trem de pouso, que dirá as pessoas que estão embaixo de você, que jogam pedras em você todos os dias. E essa é a lição. Fique alto, voe alto, tenha conexão na vertical com o seu Deus, com a sua energia que você acredita que as pedras não atingirão você. E tenha fé sempre. Amém? Se você gostou dessa história também, digita amém nos comentários, se você tem fé. Vamos ver se tem pessoas de fé na live hoje. E nós vamos falar da parte importante do vídeo de hoje, sobre décimo terceiro antecipado, e sobre essa novidade na folha de pagamento dos aposentados. Ok? Vamos ver se as pessoas estão gostando. O Kaique Santos quer ouvir as notícias. Muito obrigado, Kaique. Diz que gosta sempre das novidades aqui, que nós viramos pastores aqui. Então, sempre com a palavra, é importante que as pessoas tenham no coração, porque cada vez mais, as pessoas que estão colocando amém, eu sei que eu tenho pessoas do meu lado que têm fé. E a fé sempre vai salvar você e a sua família. Muito obrigado pela sua fé, pela sua emoção. Significa que você tem conexão na vertical. Não importa o Deus, não importa o que você acredita, porque a fé, ela é acima de tudo, é acima de todos. Amém. Sobre, então, essa novidade agora, do décimo terceiro salário, que eu quero falar para vocês, e mandando um super abraço ao pessoal lá do Facebook, o Cleusimar Vieira, que mandou 75 estrelas, e o Antônio Carlos Marques, que mandou 75 estrelas, e já disse boa noite, João. Um abraço para a Cleusimar, e para o Antônio Carlos. Essa novidade agora, nesse mês, ainda na folha de pagamento, que nós vamos ter para o novo salário mínimo dos aposentados, é a primeira que eu vou trazer aqui para vocês sobre isso, que é o salário de R$1.212. Esse salário já está declarado, e muitas pessoas ainda estão com dúvidas sobre isso. Afinal, aumentou o salário mínimo, foi para R$1.212, mas eu já estou recebendo esse salário no começo do mês de janeiro? Não. E justamente porque só vai receber o salário mínimo novo, as pessoas que recebem um salário mínimo, vão receber a partir do final desse mês. Então, os últimos números de MIT, vão receber no final desse mês. Então, para todos que recebem um salário mínimo, vão receber somente no final do mês. Então, não fica apavorado, se você no começo desse mês, já tem o seu salário programado de R$1.100. O salário mínimo, ele ficou definido em R$1.212, e vai ser recebido pelos aposentados e pensionistas, que recebem um salário mínimo, só no final desse mês. Mas, nos próximos dias, vai ficar definido o salário mínimo, o aumento de salário, para as pessoas que recebem acima de um salário mínimo. E, com certeza, vai vir coisa boa para quem recebe mais que um salário mínimo, um aumento maior dos últimos tempos também, para quem recebe acima de um salário mínimo. Então, é uma notícia boa para você. Vai apertando o botão do like, quem pelo menos está gostando, que vem notícias boas. E, agora, nós vamos falar do 13º em folha de pagamento. Tem muitas pessoas perguntando aqui, João, vai ser em janeiro, já, esse 13º salário na folha de pagamento? Como tudo isso vai funcionar? Então, se prepara aí, gente, que vem bomba para cima do aposentado pensionista. Esse ano vai ser um ano atípico e diferente do ano de 2020 e também 2021. Por quê? Em 2020, nós tivemos já a antecipação do 13º salário. A Lua foi votada adiante do mês de março 2021. Pior ainda também. Em 2021, foi antecipado. Porém, a Lua demorou por conta das eleições que existiam na Câmara dos Deputados, as eleições do Senado Federal e a forte pandemia que pegou todo mundo de surpresa em 2021. O governo Paulo Guedes disse que queria ajudar as pessoas mais pobres e também acabou ajudando, com certeza, os aposentados que sofrem com isso. Mas, afinal, dá para se esperar na folha de pagamento já uma antecipação de 13º salário dos aposentados? Para janeiro, a situação fica crítica por dois detalhes. A primeira, tá? A primeira situação é que não estão conseguindo fazer o empréstimo consignado. As pessoas que utilizaram o 5% amanhã, eu vou falar todos os detalhes sobre a margem. Quando vai começar a liberar a margem, já tem informações privilegiadas aqui sobre a margem dos consignados. Eu vou falar amanhã em sua companhia, mais uma vez, às 10 horas. E a segunda situação, já tem bancos trabalhando com a antecipação do 13º salário. Escuta muito bem o que eu vou falar aqui já, porque se você fizer, nesse momento, uma antecipação de 13º salário com juros calculados para o mês de dezembro, você vai ser praticamente assaltado. Então, ajuda a compartilhar essa live de hoje para não fazer ainda antecipação de 13º salário. João, isso é inacreditável, gente. Isso é inacreditável que os bancos estão fazendo, porque eles sabem o que o aposentado e o pensionista estão passando. Que juros você acha que eles estão cobrando para fazer isso? Coloca aí se você acha que vai ser barato ou vai ser caro no comentário. Que juros você acha que eles vão fazer? Com certeza, um verdadeiro assalto inacreditável que estão fazendo com os aposentados, porque os bancos sabem dessa necessidade. E agora, João, afinal, dá para se esperar para o mês de janeiro uma antecipação do 13º salário? A realidade é muito difícil ainda, porém, ela pode acontecer, porque a LOA, a lei orçamentária anual desse ano, já está aprovada e vai depender agora do governo aí. O Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, que foi ele que deu aí a antecipação também, o Bolsonaro só assinou. E a gente vai esperar agora, nos próximos dias, as novidades. Eu vou colocar novidades e vou convidar você para entrar nos grupos do WhatsApp, que está aqui no comentário. Os maiores grupos do WhatsApp do Brasil estão ali e recebem notícias em tempo real. Se vai sair uma coisa boa para você, não faça antecipação, porque logo vai sair. Isso está prestes a acontecer. Então, se prepara, porque a antecipação está preparada, porque a gente vai batalhar para o 14º, mas você sabe muito bem que eles preferem dar o 13º, mas vamos ver os próximos capítulos aqui, porque eu vou atualizar você. Eu vou buscar essas informações e venho trazer com muito carinho para você. Então, por enquanto, segura a onda aí. Eu sei que você está com dificuldades, que você está apertado, mas segura a onda e nos próximos dias nós veremos os próximos capítulos da inacreditável feitoria dos bancos com os aposentados. Entra nos grupos se você gostou do nosso vídeo. Lá vai ter novidades exclusivas e logo vai ter sorteio e prêmios em dinheiro para você que é aposentado. Então, entra lá e deixa o like se você gostou, porque eu estou aqui para proteger, falar a verdade. Nós estamos juntos, de coração, e nós vamos vencer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho